Fica comandando essa merda Fica comandando essa merda Puta hora essa porra Olha lá A porra desse ataque é do caralho Que ódio Vá te fuder Caralho Por que que eu iria Gançar Vai tomar nesse teu cu Na moral tem que dar uma surra Quem foi que inventou Duas coisas A rolada nesse jogo Pra você Qual é mano Pra você rolar no jogo Que tu bota pra esquerda vai pra frente E o L1 mais triângulo Quero ver se merda Tomara que tenha morrido de câncer Igual a minha avó Só que pior Até hoje o nego tentando me hackear essas paradas Ah filha de uma puta do caralho Como é que tu entrou aqui diabo Caralho Vai pro tradutor não hein caralho Olha eu aqui Vai pro tradutor Ódio na raiva Porra Vai nem sentido Os cara quer me matar o jogo todo Chega nessa parte Me ignora Eu não quero morrer Eu não posso ler as palavras Quando eu estou Sai Sai Caralho da puta Por que Por que Por que Eu estou com o negocio De socar a parela Full time eu estou com essa porra De nada eu apareço com essa aqui na mão O que que é essa? Que porra é essa? Qual o sentido dessa merda? Caralho Caralho E foda-se Porra vai tomar no teu cu Eu não quero morrer Tá fazendo exercício físico em casa Ah vai tomar no cu Isso é hora de perguntar sobre musculinho caralho Sou toguro nessa porra Para de botar essa bota da Nike porra Não adianta eu matar esse filha da puta aqui que ele vai ressuscitar mais Não gosto de Nike Eu chutei um cachorro no cara e o cara morre Sim! Se fosse chutar cachorro numa pessoa na rua ela morre Força do caralho na perna hein Caralho Kratos Tá pegando uma tonelada no agachamento Perna é essa mané? Chuta num cara e o cara morre Mas eu nunca acreditava em ser verdade Por que? Por que esses cara tão atrás do tradutor né? Os cara vão atrás do tradutor Que que eu faria se fosse o Kratos? Eu deixava o tradutor pelado Pegava a roupa do tradutor Botava e ia lá ler Aí os cara ia vir atrás Aí ia lá e matava Pronto Ah caralho Ah caralho É o ultimo É o ultimo raio Não! Animal! Não dá cara Não dá cara Não dá Porra não dá pra escolher a direção Tem muito cara cara Por algum motivo Parece que o cara fez isso por querer Quem fez essa parte Colocou pra você não escolher o cara que você vai atacar Porra viado É muito difícil Muito difícil Droga Droga Tu vai tomando teu cu Olha lá mani Não para não mani Caralho Eu to com um hate Chronos Blade O cara tanca Puta que pariu Puta que sai igual meu cu Olha lá Esse filhado Caralho tem dois ainda Por isso que ta todo fodido Agora eu vou morrer Agora eu vou morrer Caralho mani Aí é foda Muito roubado Muito No upgrade pra mim não dá não mani Olha esse filhado é uma puta do caralho Seu me Caralho Vou te rasgar na porrada Filha da puta Deixa eu passar Porra Quando eu era criança Eu tomei mordida Na perna do cachorro Eu fiquei tranquilão Filha da puta Toma uma mordidinha Morre Na hora Para tomar no cu Para tomar no cu Filha da puta Traz do tudo Caralho Vai se foder Corito eu tomei burrão Mano Arranca a porra do livro dali Dá pra ele Caralho Animal do caralho Se foder Olha olha só que filha da puta Só tem dois cachorros Ai mas aparece um terceiro Que porra é essa Não faz nada Faz sentido nessa merda Nada Nada Só tem dois Apareceu o terceiro Como que isso é possível Caralho mano Quer ser difícil Seja Mas roubar é foda Eu vou botar hack É Tá roubando Vou roubar também Vai tomar no cu Droga Demora muito Não Vai rápido Não 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 cai Não cai em cima Vai tomar no cu Vai cair pra lá Filha da puta Do caralho Tua mãe é minha Aquela satanása ceifosa Porra vai se foder Com nada mané Todo fudido na calçada Ô tu vai tomar no cu hein Eu te conheço nessa porra Eu falo Eu te falo contigo nessa porra Sei quem tu é nessa porra Vai tomar no teu cu hein Vai tomar nesse teu cu hein Ceifoso da porra Vai tomar Vai tomar nesse teu cu hein Não Tira esse demônio Caralho Que porra Caralho mané Não dá não mané Eu tava com a Porra Mas o que é isso mané Caralho Não existe defesa não Enfimando no cu Pode ser um tio não mané Vai tomar no teu cu Porra Infinito Combo do caralho Vai tomar no Não 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 Vai tomar no cu mano Não Vai se foder Tua mãe é minha Aquela vagabunda Toda fudida na calçada Cheia de AIDS Não vai tomar no cu Nunca mais joga essa porra sem upgrade Vai tomar no cu Que me deu na cabeça de fazer isso Ganhei porra nenhuma Pra fazer essa merda Pelo contrário Menor no meio No início da live falando Ah essa live é gravada Dá um 360 aí Pra ver se é real Vai tomar no cu mano Porra Qual o sentido dessa merda Mesmo que tivesse gravado Não sou eu jogando Caralho Mesmo que tivesse reagindo Eu jogando Sou eu então consegui Merda Vai se foder Sentindo todo fudido De roceiro de merda Tomar no cu Piorou tudo Por que você não fica Apenas perto do tradutor Soltando raio E batendo com o martelo Filho da puta Vai tomar nesse teu cu Por que tua mãe não fica aqui Me mamando em vez dela trabalhar Já que o único trabalho dela É mamar caceta de anão Vai tomar nesse teu cu Porra mané Por que tá dando missão falhada Por que o tradutor Tá morrendo né Então animal Tá vendo que os caras Tão indo pra cima do tradutor Caralho Eu tô uma hora e quinze O moleque não entendeu Caralho Burrou mané Uma hora e quinze Fazendo isso O cara não entendeu Qual é o objetivo dos inimigos De quarenta e cinco mortes Dois Eu morri Quarenta e três vezes Foi o tradutor Que morreu E o moleque Não entendeu Vai tomar no cu Porra Quando eu treinei isso aqui Eu fiquei tranquilo cara Porque não tinha burro Olha lá Eu prometi a cinco minutos atrás Que não ia chamar ninguém de burro Mas não é possível cara Vai tomar no cu Não dá não 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 eu não posso Eu sei lá cara Se o problema sou eu Eu devo ter sei lá Eu tô em coma em três anos Isso aqui é tudo Esquizofrenia da minha mente Na verdade eu bati de carro Minha cabeça tá igual uma criança Com microcefalia Toda fudida no Congo Não dá mano Eu no início do jogo tava Porra bem pra caralho Cheguei aqui com dez mortes Aí nego falando Dá um 360 Não é ele jogando não Ah não sei o que né Ele jogando não Ah é hack Olha lá Espada tá tirando mais sangue Agora que eu morro pra caralho Ah noob Caralho Aí porra Nubão Porra uma hora nessa parte KKKKK Porra Se eu jogo bem eu sou hack Ou não sou eu Quando eu jogo mal Sou eu Caralho Não é ele mesmo agora Como tu me pegou o caralho? Que isso Que isso viado Caralho Caralho Pegando fogo o cara me pegou Caralho Não Deu vontade de desistir agora Caraca É menor Que isso O jogo tá difícil pra caralho E ainda rouba E ainda rouba viado Como assim Eu vou te mostrar Eu vou te provar agora Quem nunca jogou Quando você tá ali com fogo Aí você fica intocável Caralho Aqui ó Como que o cara me pegou? Que porra é essa? Caralho Caralho Não Animal mano É ter 50 cara ali cara Ele vai borrar Caralho mano Isso que é um foda Animal careca Pequenininho Do caralho E é o deus da guerra Caralho Olimpia é tudo fudido Só tem merda Vocês morrem filho da puta Estão banindo à toa É só não falar o obvio viu É só não falar que tá usando hack É só não falar que ainda tá aí Que você não é banido porra Vai tomar esse teu cu Fácil não ser banido aqui no canal Moleque consegue Porra Reclama de um bagulho absurdo Fala que fala merda Pra caralho Enche o cu de maconha Fala merda E que Vai banido e chora Que porra é essa? Na hora do comentário Mó pinta de agiota Aí é banido e fica chorando Igual uma criança Que porra é essa? Pô quer zoar o chat É livre pra zoar cara Mas faça uma zoeira boa Uma zoeira que ninguém usou Uma zoeira inteligente Porra mané Me lembrando de um Nego burro do caralho Parece mulher Falo mesmo Foda-se Machista Sexista Taxista Parece mulher Não tem humor Criado Tudo copiado de Várias vagabunda do Twitter Tudo piranha Falando um monte de merda Do caralho Sendo sustentado por Pai Viado do caralho Que não sabe cuidar de filho Fica todo fudido Cheio de mulher na rua Amante os caralho Aí as vagabundas vão lá Cheio de depressão Toda fudida Vai descontar nos outros Com uma piada bem merda Do caralho Pega uma porra de alguma pedra E fala ó Não sei o que de homem Tudo fudida Banda de feminista Do caralho Fudida Se eu ver na rua Eu passo por cima Meto-lhe a porrada E foda-se Se eu ver na rua De cabelo Que não seja preto ou louro Eu meto-lhe a porrada Foda-se Caralho mano A tua mãe é muito boa Agora bota na central Ming do letou 10 reais Na boca do melhor A vida não é sobre quão duro Você é capaz de bater Mas sobre quão duro Você é capaz de apanhar E continuar indo em frente Urok disse isso já prevendo Essa laia do Renan Agora tá explicado Os morrinhos Desenco Desenco Tempo Deu Obrigado.